Fala galera do Adolfo Gossones, tudo jóia pessoal, uma ótima tarde para todos. Espero que esteja tudo bem com vocês, aqui tudo bem, graças a Deus. E vamos aí para mais uma sessão de perguntas e respostas, beleza? Lembrando para vocês que amanhã nós estaremos fazendo a nossa live pelo Facebook, tá? Então se você ainda não é membro aqui no canal, se inscreva no canal, que eu vou mandar o link para os membros, beleza? Então vamos lá, primeira pergunta de hoje aí é do Gleison Aparecido, beleza Gleison? Boa tarde Ale, tudo na paz, tudo na paz amigo. Ale, me tira uma dúvida, vermifoguei o trinca e o curió. Esperei uma semana e estou dando a ele hidrovite potencializado, estou dando 5 gotas no bebedor. Esse manejo está correto, se estiver correto, quantos dias posso dar hidrovite desde? Já agradeço, um abraço. Olha Gleison, eu acho que não, 5 gotas é muita coisa, tá? Para o seu passo você coloca no máximo 3 gotas, no máximo. O ideal é 2 gotas, você pode fazer aí durante uns 6, 7 dias, tá? Ou uma semana, 2 gotas no bebedor. Cara, vai já estar super tranquilo aí para suas aves, beleza? Para o trincafé você pode colocar até umas 3 gotas aí tranquilo no bebedor, fechou? Mais 7 dias só. Se você for dar durante a muda, você pode dar mais dias, tá? Uns 20 dias direto. Agora ele já terminou a muda, não há essa necessidade porque o organismo dele já, né? Absorveu a quantidade de proteína e aminoácido, né? Suficiente para ele estar fazendo a construção das penas e agora então não precisa de estar oferecendo uma grande quantidade. Ofereço estrusado, né? Tudo certinho durante pelo menos um mês mais aí, tá? E o hidrovite aí uns 7 dias, tá? Você dá para ele, já está de muito bom tamanho, beleza? Beleza? Vamos lá. O Alexandre Fernandes, beleza? Charalho, tá falando assim, ó. Boa tarde, ali, adquiri uma desulão há pouco tempo. Estou com uma dúvida. Além da mistura de sementes, estou querendo dar uma boa ração estrusada ou uma boa farinhada? Ou as duas opções. Me disseram que azulão pega melhor as farinhadas. Gostaria de sua orientação se ele não pega a estrusada. Eu forneço a farinhada, ele ficará bem alimentado? E se puder me indicar uma boa estrusada e uma boa farinhada, muito obrigado e grande abraço. Olha, Alexandre. Cara, o azulão pega bem sim estrusado, tá? Se você fizer uma adaptação correta, tá? Então vamos lá. Se ele comer também só a farinhada com as sementes, também vai estar bem alimentado, tá? Mas o ideal é estrusado, porque o estrusado, ele garante a homogeneidade de nutrientes em cada grânula aí da ração, tá? Vamos lá. Primeira coisa aí, boas estrusadas que você pode estar dando para azulão, tá? Eu vou só te dar uma dica no começo, como se o azulão não pegue estrusada, trabalhe com a ração da Alcon, tá? Pegue ou a Alcon Curió, ou a Alcon Canário, tá? Ou a Alcon Coleiro. A colorida, não a linha Eco Clube da Alcon, tá? Coloque primeiro, tá? Num potinho, num porta-vitaminas, do lado do puleiro dele e deixa até que ele pegue, tá? Ele começou a comer estrusado? Beleza, você vai esperar um mês, mais ou menos um mês e pouco acostumado naquele estrusado. Aí você vai misturando 10%, não é 25% não, tá? Você vai fazer uma transição para um estrusado, por exemplo, sem corante, etc. E caso você quiser colocar. Caso quiser dar um outro estrusado também, dessa linha da Alcon normal, também pode dar, que não vai ter muito problema, tá? Mas, cara, eu sempre recomendo a utilização de rações sem corante, tá? É a minha preferência, né? Eu acho mais saudável para ave também, tá? Não desqualificando a outra ração que tem, por exemplo, corante, qualquer marca. Mas, logicamente, uma ração que não usa corante artificial é a mesma coisa que você não comer um alimento industrializado que tem corante na sua composição, tá? Então, é muito lógico isso, que a gente sempre vai preferir um alimento de melhor qualidade, tá? Então, vamos lá. Rações, tá? Tirando esse princípio aí, que eu sempre aconselho dessa forma. Boas que você vai ter para azulão. Alcon Top Life. A linha Eco Club da Alcon, tanto para Curió, quanto Canário. Aí você pode oferecer também, tá? Ou coleiro para o azulão. Nutrópica Curió ou Nutrópica Coleiro, tá? Você pode oferecer também para ele. Megazol SM16, Megazol Curió, Megazol Coleiro, tá? Você pode oferecer também para ele. Deixa eu ver aqui. Então, é essa daí e tal. Biotron, Bioclassique Branca, tá? Ou Saporito Natural. Você pode oferecer também para o seu azulão. E aí você vai ter também a Selecta Azulão ou Curió, tá? Você vai ter aí Minas Nutri, né? As rações também da Minas Nutri para azulão e para Curió. E depois você vai ter aí a... Qual outra também? Não, essa outra aí ela não tem, acho que, estrusado, né? Que é a Reino das Águas. Ela não tem estrusado. Você tem mistura de sementes, né? Então, são essas aí as melhores estrusadas aí que eu considero aqui para você estar utilizando, tá? Farinhada. Você vai ter aí a Mel e Ovos da Nutrópica, Mel e Ovos Megazol, a Fortal, Papa de Ovo, que é a que eu forneço aqui em casa. Ou a CC2030, tá? Que também é uma ótima farinhada essas duas aí. Você vai ter aí a Silvestres da Alcon, né? Como eu já falei. E vai ter também a SR25 da Megazol. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se é SR25. SR25, se eu não me engano, da Megazol, tá? Ah, e estrusado também, cara. Na Megazol você vai ter aí o... Como é que fala? Germinex, tá? Da Megazol também, um ótimo estrusado para você estar fornecendo, tá? Deixa eu ver, rapaz. Se é esse nome mesmo, Megazol, se eu não estou fazendo confusão aqui. O que é essa? É isso mesmo, tá? Megazol SR25, farinhada para pássaros silvestres e exóticos, tá? Então, são essas aí as ações estrusadas e as farinhadas que eu recomendo para você utilizar com o seu azulão, tá bom? Um grande abraço aí. A Luzia Barros, beleza, Luzia? Posso dar fruta para os meus sanhaços todo dia? Olha, Luzia, é o seguinte, tá? Se for sanhaço solto, sim, todo dia. Se for sanhaço criado, né? Na criação excito aí, que a gente chama de doméstica, não acho ideal você oferecer todos os dias, tá? Ideal que você dê um estrusado de qualidade para sanhaço. Se você for oferecer todos os dias, você oferece pequenos pedaços de fruta. Por quê? Porque na natureza, o sanhaço, ele voa bastante, ele se desloca bastante, tá? A procura de alimento, ou seja, tem um alto gasto calórico, tá? Você tem também o desgaste por causa do dia frio, vento frio e etc. Que o pássaro no ambiente doméstico, ele não tem, tá? O pássaro no ambiente doméstico, ele tem uma vida, vamos dizer assim, cara, bem mais tranquila, tá? Comida à vontade, né? Tá protegido lá de chuva, de vento frio, de predador, etc. Então, o que ele faz? Ele come, né? Então, a gente tem que controlar essa dieta, porque se você exagerar, tá? No índice calórico aí dos alimentos que você oferece para ele, seu pássaro vai engordar, tá? Então, só um pedacinho de fruta pode dar todos os dias, mas o ideal seria realmente aí, cara, se você tivesse na ração, é dia sim, dia não fruta, tá bom? Um grande abraço. O Leonardo Siqueira, beleza, Leonardo? Boa tarde, Ale. O soldadinho do Araripe é uma das aves em estado crítico de extinção. Sabe nos informar quais as providências estão sendo tomadas para a conservação dessa espécie? Um abraço, tá? Cara, existem várias providências aí que têm sido tomadas, né? Pelo ICMBio aí, também tem uma ONG aí que tá, né? Aquasis também, né? Que é uma associação de pesquisa e preservação de ecossistemas aquáticos. Você tem o estado também envolvido, tá? Você tem o CEMAV, né? Como eu já falei, que faz parte do ICMBio. Cara, você tem uma grande quantidade aí de órgãos, né? E de pessoas que estão aí empenhadas na conservação, né? Biólogos, etc, tá? Basicamente, as coisas que têm sido tomadas têm sido criadas, né? Uma reserva ali, né? Que é na reserva do Araripe. Que é exatamente nesse local endêmico, onde essa espécie ocorre. Que é um espaço extremamente pequeno, tá? É um espaço de aí 40 km². O que é isso para uma espécie que só ocorre aí? Nada, tá? É muito pouco o tamanho do local onde esse pássaro aí sobrevive, tá? Você tem aí também algumas propriedades ao entorno, tá? Dessas matas aí. Que estão sendo incentivadas também a principalmente conservar os seus mananciais. Já que o soldadinho do Araripe é uma espécie que depende muito, né? De água, tá? No seu ambiente, tá? Para que ele possa sobreviver corretamente. O que mais, cara? É, basicamente isso, cara. E você tem também os planos de manejo, né? Que são feitos aí, que são técnicas de manejo da área, tá? Para que haja aí uma maior conservação dessa espécie. Porém, tá? A falta, o principal, tá? Que é criação excito do soldadinho do Araripe, tá? Todos vocês viram recentemente que foram reintroduzidos aí as ararinhas azuis lá no sertão. E essas ararinhas azuis que foram reintroduzidas no sertão, só foram reintroduzidas e só existe essa espécie hoje em dia para fazer o repoamento. Por quê? Porque houve criação fora do ambiente doméstico, que é a criação excito. Que é o que nós, criadores de passariformes, tanto amadores quanto, que a gente fala, comerciais, fazem, né? Que é a maior ferramenta de conservação. Mas é a ferramenta que quase ninguém gosta de usar, porque ela é simples e objetiva, tá? Simples eu falo, simples de fazer, mas não é simples com relação a alguns parâmetros, por exemplo, saber a alimentação deles, etc. Porém, quando você faz a retirada dos ovos ou filhotes para que haja reprodução de casais em ambiente doméstico, hoje em dia nós temos uma linha muito grande de rações no mercado que aí possibilitam a criação dessas espécies com grande sucesso, tá? Então, a principal ferramenta na conservação do soldadinho do Araripe é a criação excito, tá? Que é algo que até onde eu sei não está sendo feita, tá? O soldadinho do Araripe, ele tem aí dois ovos por ninhada, tá? Tem uma vida média de mais ou menos 10 anos de idade, o que é pouco, porque no ambiente doméstico você costuma estender essa vida por pelo menos 15 anos, tá? Ou seja, você conserva o banco genético ou a possibilidade daquele macho estar acasalando por quase 50% a mais da vida dele, isso jogando por baixo, porque às vezes você tem casos aí de passos que passam dos 20 anos. Eu tenho pássaros no meu plantel, né? Que com 18 anos de idade, é como o Billy Graham, estão enchendo o ovo normalmente, tá? A Timve Tico-Tico, né? Que faleceu nessa temporada também, com quase indo para 19 anos de idade, também galava e enchia o ovo, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma reserva muito pequena de espaço, tá? Se você não fizer uma conservação em cito para aumentar muito, rapidamente, a quantidade desses indivíduos, você está expondo essa espécie, tá? A um risco extremamente grande dela ser extinta nos próximos 10 ou 20 anos, tá bom? Então, o fato da gente não estar fazendo essa conservação, a gente já está perdendo tempo, tá? Porque qualquer desastre natural, qualquer fator ecológico mais drástico que possa acontecer naquela região, pode levar espaço a uma extinção muito rapidamente, sem ninguém ter o que fazer, vamos dizer assim, tá? Então, como eu já falei para você, estão sendo feitos vários esforços, mas o principal, que é a conservação em cito, né? Ou o aumento exponencial da quantidade de indivíduos vivos, né? Independente que se não seja na natureza, porque a natureza também não comporta uma grande quantidade de indivíduos, porque existe a competição intraspecífica, né? Que acontece, então, você vai precisar de realmente ter um banco de criação externo, tá? Para que a gente tenha abundância de pássaros, né? Para qualquer uma das gerações futuras aí que quiserem ver, e para quem não tem, por exemplo, condição de ficar viajando lá para o Araripe para visitar o soldadinho, né? Porque o que as pessoas não sabem é que nem todo brasileiro, com o índice que a gente tem de pobreza, etc., nem todo brasileiro tem condição de ficar viajando e fazer birdwatch lá no Araripe, tá? Então, isso, né? Para algumas poucas pessoas aí que hoje em dia têm essa condição de fazer, né? Não é errado, quem tem condição deve ir realmente, mas a gente não pode ser egoísta a ponto de achar que só essas pessoas têm condição de ficar viajando para tirar foto, etc. Eu faço isso, tá? Mas eu não acho certo que só, por exemplo, poucas pessoas tenham acesso a esse tipo de turismo, né? De birdwatch. Eu acho que todo mundo tem direito a ver esse pássaro, quer seja aí na sua casa, num criador e adquirir uma ave dessa, né? Para que ela possa também desfrutar aí de poder ter a presença desses pássaros no seu cotidiano, tá? Então, eu acho, né? Eu acho não, tenho certeza, tá? Que a chave palmadora, né? Tenho certeza como biólogo que a principal ferramenta aí no caso do aumento, né? E da segurança dessa espécie seria realmente a conservação excípto. Beleza? Um grande abraço aí. Próxima pergunta do João Marcelo Ernec. Beleza, João? Boa tarde, meu trinca-ferro. Utilizei cantolim de odo na muda. Há vitrino vermífugo para vermifugar. Após a muda, a minha dúvida é se posso estar adicionando hidrovite. Após quantos dias após vermifugar? Pessoal, vocês não precisam ficar suplementando após vermifugar, tá? Eu não sei quem que sai com essas conversas aí. Mas não há necessidade de suplementação após vermifugar. Vermifugou, beleza, tá? Não tem problema. O pássaro, se ele tiver com alguma verminosa, só com a alimentação correta, ele adquire novamente aí qualquer tipo de nutriente. Mas eu não vou falar para você que vai fazer mal suplementar, tá? Eu vou falar para você que se você acha necessário, não é necessário. A não ser que o seu pássaro veio de uma doença, de uma debilidade, de uma síndrome de má absorção e etc, beleza? Se você quiser, pode dar três gotas hidrovite aí há dez dias na água de beber e só, tá? Corta, fechou? Um grande abraço aí. O Moisés, beleza Moisés? Ele está falando assim, ó, boa noite meu querido. Como faço para adquirir um de seus filhotes? Moisés, primeira coisa, ser inscrito no canal, né? E segunda coisa, cara, eu ter filhotes disponíveis aí para conseguir transferir para vocês, tá? Que geralmente fica aqui, acaba indo muito rapidamente aí, né? Mais para o pessoal que é mais conhecido, às vezes, por causa da procura, né? Então, o que acontece, cara? Se eu criar uma boa quantidade, né? Boa quantidade, né? A gente tem limitação na criação, então a gente... É um antagonismo, né? O nosso país, ele é extremamente antagônico, né? Você quer conservar as espécies e você coloca limitação para o número de filhotes que um criador pode criar daquela espécie. Então, o que acontece? Às vezes eu crio, como eu não tenho apenas uma espécie, a gente tem apenas 35 filhotes por temporada, independente da espécie que seja. Então, por exemplo, se eu tiro bastante filhotes de trinca, eu não posso tirar tico-tico. Se eu tiro bastante tico-tico, eu não posso tirar trinca-fé. Se eu tiro bastante culhó, eu não posso tirar dos outros. Então, a gente fica ali meio que preso, entendeu? Você não pode conservar. O mesmo órgão que defende a conservação te proíbe de conservar, que é o quê? Aumentar a quantidade de indivíduos, né? À vontade. Por quê? Porque sou eu que pago a ração. Não é o Estado, não é o IBAMA, ninguém que paga minhas contas. Quem paga minhas contas é o meu trabalho duro. Então, automaticamente, o mínimo de respeito com o cidadão brasileiro é ele poder criar o quanto ele quer ou o quanto ele tem condição de cuidar, né? Mas, até isso, né? A gente tem aí uma... Como é que fala assim? Uma legislação que proíbe a reprodução à vontade desses espécimes, né? Sendo que não é para soltura, é para a pessoa realmente criar. Então, cara, é as palhaçadas do nosso sistema, né? Mas vamos lá. O Rafael, beleza, Rafael? Ah, respondendo para você. E aí, tendo o filhote disponível, eu anuncio para vocês aqui no canal e aí vocês entram em contato para fazer a aquisição, a enviar esses espaços. Beleza? Vamos lá. O Rafael C, beleza, Rafael? Ali, boa noite. Eu tenho um galo de campina pardinho que desde que adquiri ele, ele tem problema respiratório. Já tentei dar ivomec, canto lindo, vi as aéreas, mel, alho, complexo, vitamina e nada dele melhorar. Você tem alguma dica, amigo, de como tratar esse galo? Ele fica chiando a respiração principalmente de noite. Olha, cara, esse seu pássaro pode ter um problema crônico, tá? Ou esse pássaro aí, cara, ele pode estar com alguma... Como é que a gente pode falar, cara? Está com aerossaculite, pode estar com uma pneumonia, cara, ele pode ter uma micoplasmose. Olha, o ideal aí, cara, tá? Vou ser bem sincero para você. Seria você levar esse pássaro um veterinário para você fazer um exame com esse pássaro, tá? Para ver o que ele realmente tem, tá bom? Mas, se você não tiver veterinário, o que eu aconselho você fazer no caso? Pode ser uma aspergilosa também, mas eu acredito que não seja, senão provavelmente já teria até morrido, tá? O que eu faria no seu caso aí, cara? Eu faria a inalação nesse galo da campina. Primeiro de tudo, colocaria ele numa voadora, tá? Num voador. Faria a inalação nele, tá? Com 4ml de soro fisiológico e um de atrovente, uma vez ao dia durante uns 5 dias, tá? Entraria, cara, com vitagold, tá? Para ele aí, duas gotas, você pode fazer uns 20 dias, tá? De vitagold, você não vai mais dar nada. Você não vai dar cantulinho do Via Aérea, você não vai dar mel, você não vai dar alho, você não vai dar nada, cara, tá? Só o vitagold. Não sei se foi esse complexo de vitamina que você deu ou você não passou também dosagem, tá? Se foi esse daí que você deu, você não dá mais, tá? E, cara, você entraria, cara, com... É, seria um antibiótico aí, cara. A base de... Pode ser enrofloxacina, tá? Você vai colocar 5 gotas, mais ou menos, no bebedor. Tá? De água. E vai dar durante para ele aí, cara, uns 10 dias direto na água de beber, tá? Dê sol para ele todos os dias de manhã, tá bom? Só não deixa pegar sol na água medicada, tá? Porque senão vai perder o efeito. Coloca essa água aí também num bebedor ambar. E verifique se funciona, tá? Mas o ideal, como eu já falei para você, seria você visitar um veterinário para ele estar fazendo exames no seu pássaro, tá? Sem exame, pessoal, ninguém, nem um veterinário consegue chegar a um diagnóstico, a não ser nos casos extremamente simples, tá? Então precisa realmente de alguns exames aí, principalmente nesse caso seu aí, que você está com um negócio um pouquinho diferente, né? Então é interessante aí realmente a visita a um profissional, beleza? O Alisson Júnior, beleza, Alisson? Será que essa questão de individualidade em relação à muda de penas e boqueira também acontece com outros pássaros ou só para os espécies citadas? Tico, tico e trinco. Não, acontece também para outras espécies, tá? Saltador, geralmente, bico de pimenta, o que mais, cara? Sabiá nem tanto, tá? Sabiá costuma perder rápido. Você pode ter com alguns esporofilas, às vezes, mas é menos, tá? A boqueira, a maioria deles perde no primeiro ano de idade. Tico, tico rei, pode demorar às vezes um pouquinho. Algumas aves insetívoras, sabiá do campo, alguns sanhaços, algumas saíras, às vezes podem demorar um pouquinho mais, tá? Mas na grande maioria, no primeiro ano de vida, eles costumam já perder a coloração na boqueira amarela, tá bom? Um grande abraço aí. O Christian Silva, beleza, Christian? Olá, comprei um timbrado espanhol, mas não sei se fui enganada, pois canta pouco e baixinho. Não sei se é normal. Por exemplo, tem um bronze que canta quase o dia todo e em bom som. canta mais, mas muito mais do que o timbrado, tá? Christian, é o seguinte, tá? Eu não sei te falar, realmente, se o senhor foi enganado ou não. Isso é muito difícil, tá? Mas eu falo sempre uma coisa pra você. Procure criadores registrados, né? Na FOB, tá? Onde você pode adquirir um pássaro aí, né? De qualidade, beleza? Tem um amigo nosso aqui do canal também, né? Que é do Criador Bucine. Você pode entrar em contato com ele. Ele tem pássaros aí, tá? De realmente origem, tá? Puro, sangue, etc. Inclusive, eu adquiri um casal dele. Depois, quando eu for adquirir o casal, eu vou mostrar o casal pra vocês, pra vocês verem a qualidade, tá? Dos exemplares lá, fornecidos pelo João, tá? Então, sempre procure um criador que tenha registro, pelo menos na FOB, tá? Porque existe um controle com relação a isso, tá? Mas, o que pode estar acontecendo também é que o seu pássaro está fora de temporada de canto, tá? Principalmente, às vezes, pode ser um filhote, se ele for novo, às vezes, pode estar churiando mais baixo. Ou, então, se ele acabou de fazer a muda de pena, tá? Durante uns dois meses, assim, eles costumam cantar mais churiados e cantar menos. Principalmente, se você estiver com um outro, né? Canário na sua casa que já esteja estourado, entendeu? Então, ele vai cantar mais, realmente, quando ele estiver na temporada, a partir de setembro, tá bom? Um grande abraço aí. O Michael Kursky, beleza, Michael? Sobre a Top Life que tanto falaram aí na live. Comigo não deu certo. Pássaros com fezes moles por muitos dias. Tive que mudar a ração. Acho, eu, que a quantidade de cálcio dela é muito alta e, com o tempo, pode dar problema. Alexandre, você, como biólogo e conhecedor do meio, poderia dar um feedback para o Alcon criar a Top Life Manutenção? O que acha, já que tem para a muda de penas? Poderia criar a Top Life Manutenção e com cálcio e outras coisas ali mais baixas. Porque o tamanho do grânulo dela é o tamanho ideal. Mesmo, mesmo. E tem corante, mas é natural. Então, está tudo certo. Tenha uma noite abençoada, amigo. Michael, na verdade, cara, essa quantidade de cálcio, cara, você não vai ter problema com o Trincaferro, tá? O Trincaferro, ele se alimenta de bastante verdura verde escura e de folhas verdes escuras. O que tem nessa alimentação, geralmente? Uma grande quantidade de cálcio, tá? O cálcio é abundante nesse tipo de alimentação, tá? Então, no Trincaferro, você não vai ter problema. Eu tenho meu pássaro aqui, o Billy Graham, está com 18 anos de idade, cara. E está em perfeita saúde, cantane, etc. Os outros pássaros, meu, cara, eu não tenho média de vida com menos de 16 anos aqui dos passarinhos que eu trato na Top Life, tá? Ou seja, muita gente, cara, não usa Top Life e fica colocando grit mineral, fica colocando osso de cibia, etc. Você está entendendo como é que é um antagonismo? A gente engole um camelo e filtra a mosca, entendeu? Então, não. Não é esse o problema dele estar defecando mole, tá? Pode ser alguma outra incompatibilidade alimentar que deu no seu pássaro, tá? E o fato dele defecar mole não quer dizer que o seu pássaro não está com saúde, tá? Na natureza, eles defecam mais mole, tá bom? Eles não defecam bonitinho como a gente tem no ambiente doméstico. A ração é feita para ter uma maior quantidade de absorção dos nutrientes com uma menor quantidade de excreção, tá? Então, isso não é parâmetro, tá? Fezes muito moles, tá bom? Porque isso vai depender realmente do organismo do seu pássaro, da ração que você estava dando, etc, etc, tá? Mas tudo bem, não tem problema, você voltou a dar outra, mas não é o problema do cálcio em si, tá? Que você está tendo de problema aí, tá? Não é o cálcio que vai fazer com que ele excrete mais água, fechou? Um grande abraço aí. E, cara, legal, é só entrar no site da Alpom e fazer. Mas o que acontece, cara? A ração, ela está formulada, entendeu? Não tem como você falar, tem menos cálcio. Porque o que acontece, cara? A gente tem que pensar em duas coisas, tá? Tem uma coisa, às vezes, que vocês não se atendem. Que, às vezes, o fator da ração tem um enriquecimento a mais, pode ser que, na formulação, os ingredientes que utilizam tenham um pouco aquilo. Então, uma ração que, às vezes, você vê lá que ela tem, por exemplo, vitamina A, 20 mil, tá? E uma outra ração, por exemplo, tem 4 mil, ou 6 mil, 8 mil. Não quer dizer, às vezes, que não existem componentes dentro daquela ração que já não tenha, por exemplo, uma quantidade de vitamina A ou de beta-caroteno que vão proporcionar uma maior quantidade dessa vitamina. Então, enriquecimento de produto não quer dizer, por exemplo, níveis menores ou maiores que o produto está desbalanceado. Por quê? O produto não é algo vazio. Você não está comendo, por exemplo, areia enriquecida. Você está comendo um alimento que já tem uma quantidade daqueles nutrientes e aí você acrescenta, entendeu? Então, o conceito de nutrição, ele não é assim tão... Como é que a gente pode... Tão assim, um mais um é um, entendeu? Não é tão simples assim, entendeu? Na formulação já existe uma quantidade desses elementos que o prássaro precisa. E existe uma suplementação que é para acrescentar esses elementos. Então, com relação a causa, eu falo de experiência como criador. Usou mais de 12 anos no meu prássaro. Cara, não tem problema nenhum, tá? Pode dar tranquilamente. Fechou? Vamos lá. O Marcelo Camilo. Beleza, Marcelo? Então, estou em Peruíbe, São Paulo. Tem muitos pássaros aqui. Moro do lado do morro, da Mata Atlântica. Aí, resolvi comprar o atrair os pássaros. Acho bonito. Mas, desta eu não sabia. Deixei o bebedouro cheio. Quando amanheceu, estavam vazios. Aí, fiquei observando. Só que esses são tão rápidos que cheguei a pensar que eram andorinhas. Nem passou pela minha cabeça que fosse morcego. Nunca tinha visto falar que o morcego bebia água com açúcar. Agora, através deste vídeo, vi que são morcegos. Rapaz, se a patoa descobre o rango dos beija-flores, dança. Acho que a noite vou atirar antes que faça um ninho no meu telhado. Ou será que não é preciso? Você já viu um ninho de morcego em telhado? É medonho. Cara, você pode tirar sim, mas isso não vai impedir dele fazer ninho no seu telhado não, tá? Ele não faz um ninho no telhado baseado, por exemplo, só no néctar, né? Que você vai oferecer pra ele, tá? Caso você tiver cavidade, tiver forro, etc. Ele pode fazer ninho mesmo que você não ofereça ao bebedor, tá? Então, pode ficar tranquilo que a maioria desses morcegos aí também, que costumam ir no bebedouro, cara. Eles são morcegos assim, não é aquele pequenininho, tá? Que é bem pequenininho. Por isso, nós somos um morcego um pouquinho maiorzinho, tá? Então, se você não tiver problema nenhum aí no seu telhado, né? Nenhuma fenda, né? Nenhum buraco que ele possa entrar, cara. Fica tranquilo que não vai dar problema não, beleza? Um grande abraço aí. O Gabriel Ramos, beleza, Gabriel? A última pergunta do dia hoje é sua. Qual é melhor pro canário da terra? A Gram Mix 22 ou Bioclassica Amarela? Nenhuma das duas, tá? A Gram Mix 22 eu acho muito proteca pra ele, tá? E a Bioclassica Amarela você vai ter aí a... Fator de cor, né? Então, a Bioclassica Branca você oferece, tá? Dentre essas daí é a melhor que você vai ter aí pra oferecer pro canário da terra. Fechou? Pessoal, vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Curta, inscrevam-se, compartilhem. E não esqueça que amanhã a nossa live vai ser no Facebook. Então, se você não é membro ainda do canal, entre que eu vou mandar o link pra vocês, tá? E aí vocês conseguem entrar na live. Beleza? Até o momento é isso. Depois, se a gente mudar alguma coisa, eu falo pra vocês, tá? Mas eu vou avisando vocês. Fechou? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo aí. Valeu!